Ei, meu povo, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Estamos aqui começando mais um vídeo A galera tá toda aqui já no carro, ó A gente veio aqui entregar o nosso caminhão Tá vendo? A gente já entregou e agora eu vou deixar o marido no trabalho E depois vou lá pro Palmo Coast Porque eu tenho que... Colocar um... Vocês estão bem? Gente, gente, ele pode cair E depois eu tenho que ir lá pra Palmo Coast Pra colocar algumas coisas lá Porque é dia do lixo lá A gente deixou algumas coisas Porque não podia botar na... Não podia colocar onde? Na driveway E eu também tenho que levar algumas coisas Que ficou restando lá pro Goodwill E é isso, limpar um pouquinho também a casa Deixar a casa bem direitinha E entregar a chave Porque a gente trouxe a chave Então vamos juntos Tchau! 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 Meu povo! Paramos ali, ó Deixei meu marido lá no trabalho com a Julia Esqueci de mostrar pra vocês, ó Comprei agora um cafezinho As crianças pediram croissant Isabela pegou donuts E agora a gente tá indo lá pra Palmo Coast Estamos aqui no Sinal Por isso que eu tô falando com vocês E agora vamos Chegamos, meu povo! Estamos pertinho da nossa antiga casa Estamos aonde? Em Palmo Coast Chegamos na casinha, meu povo Olha, tem tal coisa aqui, amor É? Tchau! Então agora vamos começar a tirar as coisas que ficou Bota as coisas pro lixo, no lixo E vamos Povo! Enquanto a gente tá ali limpando os negócios Eu vi que a vizinha colocou lixo aqui O último lixo da minha vizinha pra vocês E tem coisa boa, gente! Ó O que que é isso aqui? Ah, isso aqui é aquele negócio de... Ai, de moleta, ó Tá vendo? Novinho, gente Até botou um negócio aqui pra poder apoiar Isso aqui acho que é um DVD Eu falei que o lixinho era bom Porque eu vi essa caixona aqui É uma árvore de Natal, gente Olha aqui Com pisca-pisca e tudo Vocês tão vendo? Ó Ah, ó São duas árvores Tem essa Ó, essa aqui é a pontinha Tá vendo aqui, ó? Ó Duas árvores de Natal Essa daqui, gente, é completa Ela tem... Quantos metros? Nossa, ela tem 7.7 de... Fit de tamanho Ela é maior do que o Thiago, gente As árvores de Natal aqui O Thiago tem 6.4 Aí tem essa cama aqui, ó Não é cama não Como é que fala? Olha, espelhada, gente Olha aqui Ó Espelhadinha É uma cabeceira Gente, acho que eu vou bem levar Acho que eu vou... Vou levar essa... Ai, meu Deus do céu Calma aí, gente Deixa eu consertar aqui Pronto, consertei, meu povo Acho que eu vou bem levar esse DVD Olha aqui, gente DVD tem até o controle Ai, Jesus Lembra que a Júlia viu da última vez, gente O DVD lá no Goodwill Que tava 1 dólar Ela falou que Não tinha como Foi até eu que falei Eu falei assim Ah, não tem nem como comprar A gente não tem DVD Vou levar, gente Se tiver funcionando eu mostro pra vocês O último lixinho da minha vizinha Olha, gente Como é que tá aqui fora Um sol pra cada um Agora vamos que tem que limpar Terminar de limpar aquela casa Deixa eu mostrar pra vocês, povo Já coloquei algumas coisas aqui de doação Que eu não vou levar Que ficou aqui na casa E como a média é do lixo Se as pessoas não levarem O pessoal do lixo leva Mas são coisas boazinhas, gente Olha lá, gente Ela gravando lá, ó Vai levar as coisas, ó Ei, meu povo Já estamos finalizando, ó Aqui já tá tudo vazio Falta só varrer Vocês viram aí que o pessoal começou a pegar as coisas ali? Tá faltando poucas coisas Quando finalizar tudo eu mostro pra vocês Quantas coisas as pessoas levaram E aqui na garagem praticamente já tá Aquilo ali, ó É coisa minha de limpeza de laundry, né? Aqui também, ó Tá tudo vazio Meu quarto vazio Tudo vazio Tem saco Aqui Aquele saco Aquele saco ali É de lixo também Daqui a pouco eu volto aqui com vocês Quando eu finalizar Gente, eu tô suando Porque a Júlia desligou Ela agendou pra desligar a água e a luz Hoje, aqui nessa casa Então não tem ar-condicionado Tá um sol pra cada um E aqui dentro tá muito quente Como a gente tá pegando as coisas Juntando, botando pra lá Limpando Gente, não tem não só A gente tá... As crianças Que eles tão comigo, né? As crianças tão pingando de suor Mas graças a Deus a gente tá Fazendo o que tem que ser feito, né? Deixando tudo direitinho Limpinha A casa vazia Além de tá vazia Deixar as coisas limpinhas também Mas é isso Ai, meu povo Terminamos Tem algumas coisas aqui no carro ainda Que eu tô levando Mas tá tudo terminado Vou mostrar um pouquinho pra vocês É, meu povo Casinha finalizada com sucesso Tiagão tá passando aqui com as coisas Essa É a casa que Deus me abençoou Quando eu me mudei pra cá Eu vou contar pra vocês a história Mas deixa eu mostrar pra vocês um pouquinho Olha Agora ela tá vazia Não tem mais nada Ai, sim, obrigada Eu fui muito feliz nesse lugar Piazinha Tudo direitinho Lá fora também tá tudo ok Aqui também, ó O quarto Vou mostrar pra vocês Olha Tudo direitinho Aqui era o meu closet Aqui era o outro closet Aqui é o nosso banheiro Saindo aqui do meu quarto Onde eu mostrei pra vocês, ó Aí tem a salona É O piano vai ficar aqui A pessoa vai buscar Aí aqui era o quarto da Júlia Tá vendo? Quarto do Tiago Olha, ele deixou o cinto dele pra trás, gente Era o closet Benevisão Mentiladorzinho que ele amava Isso aqui, ó Tiago, você já fez suas tarefas Suas tarefas Trocar o lixo Colocar água na geladeira Guardar e lavar a louça Aí eu sempre deixava o papelzinho assim Na porta deles Pra eles saberem o que eles tinham que fazer Ai, rapaz Aqui é o banheiro deles Que era deles, né, gente? Tudo direitinho também Só tá Bertinho aqui Eu aqui Ai, meu povo Enfim, fui muito feliz aqui Eu tenho uma história muito linda com essa casa E eu vou contar a história pra vocês agora Então, meu povo Vim aqui pra poder contar pra vocês, né? A história dessa casa Testemunho dessa casa Essa casa tem Ela representa pra mim Pra minha família Um cuidado de Deus incrível, né? Quando a gente foi pra Palm Coast A gente morava numa casa Que era uma casa abençoada também Só que era pequena pra gente E depois de quase um ano Quando tava quase vencendo o contrato A gente decidiu mudar Só que a gente tinha um orçamento muito apertado Naquela época eu ganhava 100, 120 o dia Meu marido 120 Então a gente trabalhava pra viver aqui E a gente queria mudar Porque a casa que a gente morava era bem pequena E a gente queria dar uma qualidade de vida melhor pras crianças E ela era uma casa germinada Então assim, as vezes quando as crianças Corria pela casa Gritava, ligava o som alto Eu sempre ficava preocupada com os vizinhos do lado Então eu queria ir pra uma casa onde Fosse só nossa Onde as crianças poderiam ficar mais à vontade Mas realmente foi um passo de fé Procurar outra casa Porque a gente não tinha condições de pagar Um aluguel alto A gente não tinha condições de pagar um aluguel Além do que a gente pagava naquela casa Que na época era 1.300 dólares E eu lembro que Quando eu cheguei pro meu marido Eu falei pra ele Amor, vamos procurar uma outra casa Ele olhou pra mim tipo assim Não mexe onde tá aqui Sabe aquele ditado que tem no Brasil Não mexe com quem tá quieto? Ele só quis dizer pra mim Não mexe com a gente que tá quieta aqui Não comece a inventar não Mas eu senti a necessidade De a gente sair dali E eu queria até falar esse testemunho pra você Porque talvez Você tá vivendo uma situação Em que você acha que pra você Muitas vezes a gente vive situações Que a gente precisa dar um passo de fé Pra gente alcançar outros patamares Por que que eu tô falando isso pra vocês? Porque através desse meu ato de fé Eu vivi algo no Senhor Que eu falo pra vocês Que até hoje Nesse tempo que eu tenho de América Eu nunca vi ninguém testemunhar Ou viver isso Que eu vou contar pra vocês A gente começou a procurar casa Todas as casas eram um preço Assim a mais do que a gente podia pagar E aí Depois de um tempo Já assim Procurando casa Não encontrava Eu já tinha falado pro senhorinho Que eu ia sair da casa Então eu tinha tempo pra sair da casa Faltando pouco tempo Apareceu uma casa E depois a pessoa desistiu E eu já tava assim No limite Eu lembro que eu trabalhando com a Luzinha E eu chorando assim Trabalhando Angustiada Falei amiga Se eu não conseguir a casa Até o dia de eu sair dessa casa Ela falou amiga Se você não conseguir Você vai pra minha casa Na rua você não vai ficar com as suas crianças Só que eu queria a minha casa Gente Eu não queria incomodar a Luzinha Eu sei que ela ia fazer isso de coração aberto Sabe E eu falei Senhor Esse passo de fé que a gente vai dar Não é por causa do luxo Não é pras pessoas olharem É pra gente ter uma qualidade melhor de vida É pras crianças viverem melhor Nessa época a gente A gente tava saindo da pandemia Sabe Então assim A gente tava bem apertado Realmente foi um grande passo de fé E eu quero dividir essa história com vocês Pra que você entenda Que muitas das vezes Pra gente viver algo novo A gente tem que fazer alguma coisa nova E eu lembro que a gente tinha feito tudo E nada tinha dado certo Faltando tipo 25 dias pra mim sair da casa Porque como eu avisei o senhorinho Ele tinha conseguido outra pessoa pra ficar na casa Enfim A pessoa que tava nos ajudando a procurar a casa Falou assim Kézia tem uma casa Só que antes disso Esse detalhe é importante Teve um dia que eu fui trabalhar E eu fui trabalhar assim com o coração angustiado demais Com uma preocupação na alma Sabe quando você trabalha e você não consegue focar em nada Só pensa naquilo o tempo todo E eu trabalhando Eu lá limpando o banheiro Eu fiz uma oração Falei Senhor O senhor sabe das minhas condições Foi o senhor que me trouxe pra essa terra Eu não tô aqui porque eu simplesmente quis vir passear Eu vim pra cá pra viver um propósito Eu não cheguei nessa terra porque eu quis Foi o senhor que me trouxe Junto com a minha família Eu preciso de uma casa O valor que eu tenho eu não tô conseguindo nada O senhor sabe aonde tem uma casa Que ela é do tamanho da minha família E que ela tem a condição que eu posso pagar Que ela tem o preço que eu posso pagar E eu lembro que eu virei pro senhor e falei assim O senhor sabe que a minha condição O ideal seria eu pagar uma casa de menos de mil dólares Mas eu sei que isso pra quem vive aqui é impossível Mas pro senhor não é Mas eu sei que o senhor pode todas as coisas Eu entrego nas tuas mãos senhor Eu não aguento mais viver isso Eu não aguento mais viver essa ansiedade Gente, passou um dia A pessoa que tava nos ajudando a procurar as casas Me ligou e falou Olha, tem uma casa de um amigo meu Que ela vai entrar É... ela vai entrar não Ela vai ficar liberada pra alugar Você quer dar uma olhadinha? E aí eu falei que quero Me dá o endereço que eu vou lá Ele falou, olha, não tem como entrar Porque ainda tem gente Daqui a dez dias a pessoa vai sair Mas você pode ir lá ver a casa A localidade Quando ela falou a localidade Eu já falei, hum, deve ser cara Porque a localidade que ela falou Porque lá onde eu morava em Palm Coast É separada por áreas, sabe? A, B, C E a área onde era essa casa Era uma área muito boa Tinha ótimas escolas, né? A escola que as crianças estudavam Era nove Então assim, era uma área boa Tinha escolas boas E o preço também era mais caro Quando eu passei na rua Que eu olhei a casa Eu vi a casa assim Aquela casa única, sabe? Com varanda dos lados Atrás, na frente E aí eu fiquei olhando pra casa assim Eu falei, senhor, será que é essa a minha casa? Aí eu perguntei pra ela Olha, eu tô aqui Eu vi a casa Gostei Gostei da rua Gostei do que eu tô vendo É... mas qual o preço? Aí ela falou Novecentos e setenta e cinco dólares Gente, quando ela falou isso Quando ela falou esse preço Eu falei, como assim? Eu olhei pro meu marido e falei Mô, o preço da casa é novecentos e setenta e cinco dólares Ele olhou pra mim e ele Confirma, confirma, confirma Gente, a gente não tinha entrado na casa Eu não tinha olhado Eu só tava vendo a casa por fora Ele confirma Fala que é a nossa Que a gente quer Que a gente vai fechar a casa Eu falei, calma, vida Calma E ele, tipo assim Você não vai querer a casa, sabe? E eu, cara Minha ficha caiu naquele momento E eu falei É essa a casa Eu orei Eu falei com o Senhor Eu pedi, amor Eu virei pra ele e falei Eu falei com Deus em oração Que o ideal seria uma casa de menos de mil dólares E a gente não tinha nem entrado na casa, gente E aí ele ficou todo feliz Mandando eu confirmar E a minha ficha, assim, sabe? Sabe quando você tem uma resposta de Deus? Que você orou e você veio acontecer? E eu olhei e falei Cara Aí quando eu fui contar, assim, pras minhas amigas Pras pessoas de perto O que tinha acontecido Todo mundo Com Não Qual o valor que você vai pagar? Não Que isso? Tem certeza? A casa tem algum problema? Alguma coisa? Eu lembro que a Luzinha ficou super feliz Ela falou Amiga, eu não conheço ninguém que pagasse de aluguel aqui Olha que a Luz tem gente Muitos anos aqui de América E eu falei Amiga, eu fiz uma oração Eu falei com o Senhor qual era a minha condição E que eu precisava me mudar Não era por luxo, mas era por necessidade E eu falei Que se ele pudesse Se ele quisesse Ele poderia me dar uma casa de menos de mil dólares E ele me deu, amiga Ele me deu Gente, eu fiquei tão, assim, feliz Por isso que essa casa Pra mim, pra minha família Representa algo muito forte Essa casa é muito preciosa pra gente Porque foi uma resposta de oração Foi uma maneira de Deus dizer pra gente Eu tô com vocês Foi eu que trouxe Então sou eu que sustento vocês Vocês não vão ter falta de nada aqui Até o lugar que vocês vão morar Eu vou fazer Eu vou abrir porta Eu vou te dar Eu vou te guiar E, gente, até hoje Desde que eu cheguei nessa terra Eu não conheço ninguém que já pagou esse valor Durante esses quatro anos que eu tô aqui Eu não tô dizendo de pessoas que vieram aqui Há anos atrás Que vivem aqui a vida inteira Eu tô dizendo de pessoas que chegaram No mesmo tempo que eu Que tem o mesmo tempo que eu aqui E quando eu contava às vezes pras pessoas Quanto eu pagava As pessoas falavam Você tem certeza que você paga isso? Quase que eu tinha que pegar o contrato E mostrar, sabe? Pras pessoas Porque foi algo que impactou a minha vida Sabe? Durante muito tempo eu paguei Eu falo mil dólares Porque depois de um ano e pouco Aí ele trocou a geladeira E ele aumentou meu aluguel pra mil dólares Pra poder pagar a geladeira Que ele tinha trocado E eu saí daquela casa Pagando a casa mil e cem dólares Eu me sentia bem lá Foi a minha provisão Foi a minha oração atendida Mas eu quero falar uma coisa pra você Eu não quero só contar esse testemunho Mas eu quero trazer pro seu coração Uma palavra de esperança Talvez o que você tá precisando viver Precisa primeiro de um passo de fé Eu só vivi essa provisão com o Senhor Porque um dia eu dei um passo de fé Quando eu não tinha condições de me mudar Não tinha nenhuma, gente Eu tinha acabado de sair da pandemia Tinha acabado de voltar a trabalhar Só meu marido trabalhava naquela época A gente tava passando muito apertos Mas eu falei amor A gente precisa Quando você se levanta Pra fazer o bem Por alguém Ou por aqueles que o Senhor te deu Porque os meus filhos são a minha herança A herança que o Senhor me deu E a minha intenção Era dar uma vida melhor pra eles Era dar uma qualidade de vida melhor E o Senhor me honrou E Ele pode te honrar Dá um passo de fé E tenha certeza Que Deus não vai te abandonar Ele não vai te abandonar nesse passo de fé Ele não vai deixar você cair no abismo Ele não vai deixar você desistir ou desanimar Porque quando Ele te manda fazer alguma coisa Ele te garante E posso te dar um conselho? Para de ficar ouvindo pessoas que Não mudam Não saem do lugar E também não quer que você saia Começa a colocar a tua esperança Tua confiança Naquele que pode todas as coisas Ele me trouxe pra esse lugar Ele trouxe minha família pra esse lugar Ele pode transformar a sua vida Como Ele tem transformado a minha Mas há um preço a ser pago, gente Sabe qual é o preço? Confiar nele Se lançar na presença dEle E acreditar Que tudo que Ele faz é perfeito E tem situações que a gente passa por Ele Que não é fácil Mas eu vou falar pra você Vale a pena Porque mais uma vez Ele me provou que Ele é fiel Hoje eu não tô mais naquela casa Já me mudei Como vocês têm acompanhado aqui no canal E eu tenho vivido mais um passo de fé E esse passo de fé Vocês têm acompanhado E eu tenho feito questão De compartilhar tudo com vocês Porque tudo aquilo que Deus faz por nós Nunca é só pra nós Sempre é pra edificar a vida de alguém também Então tenha certeza Que o passo de fé que você tá precisando dar Vai ser necessário não só pra sua vida Mas também porque vai edificar muita gente Deus abençoe sua vida E eu vou deixar vocês aí agora Com os momentos muito importantes Que nós vivemos naquela casa Obrigada pela companhia, povo Nós estamos aqui na casa A Marita Lívia pintando É a vida, meu povo Na América Porque amanhã todo mundo vai trabalhar Correria de novo E é a hora que a gente tem A gente chegou aqui, era o quê? Quatro e pouca, né? É, agora é quatro e pouca E a gente tá até agora Pra terminar de pintar Falta agora só a sala Já pintamos os quartos E estamos aqui, povo Pagando o preço Não é fácil não Mas vamos que vamos É isso aí, gente Vamos que vamos Vamos Estamos aqui, Júlia No banheiro Ou na sala Só que tem um detalhe A casa não tem luz A Júlia trouxe um pack Que eu achando que ela ia ver aqui É a casa Só que a gente tem que, ó Barrer Vim com Como é que se fala? Ó Lavando com a água Os produtos Vamos que acabou Falou Alô 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.